E assim, até porque as pessoas, às vezes, elas querem ter bastante espaço de armário, bastante espaço de guarda-roupa, e às vezes se ela usar uma coisa mais otimizada, o custo dela até de marcenaria fica uma coisa mais econômica, né? É, exatamente. É como o meu e o seu, né? A gente sempre dá essas dicas porque sabe que é dinheiro, é custo, e muitas vezes tem a questão do espaço, a questão do acervo, então cada um é cada um, e as pessoas ainda têm essa coisa, né? Não, mas eu vi assim com fulano, então eu quero ter também. E a gente sempre bate nessa década que a pessoa estude o que ela tem, estude o acervo dela para que seja um óbvio assertivo, né? Como você mesmo disse, essa questão dos organizadores que ajudam muito, né? As colmeias, as cestas, a otimizar esse espaço.